Meninas, estou aqui na Take Chic, Rua João Teodoro, 1492, próximo ao Shopping Megapolo, também fica próximo à região da Valtier, é bem pertinho, dá uns 15 minutos daqui até os shoppings ali da região. É uma moda plus size, mas também tem tamanhos menores, vamos conferir? É uma promoção aqui de blusinhas regatinhas, 10 cada, nota cada o mínimo 3. Olha só, quantas estampas, ó, aqui trabalha com PMG e GG, olha só, que bacana essas blusinhas. Vamos ver aqui, olha que linda regatinha, ela tem uma aberturinha no ombro, ó, é só um tamanho bem pequenininho, né? É uma viscose, tá? Olha só que lindas, o precinho tá bom, né? Ó, a loja grande, olha só, essas aqui são, tem uma alça mais larguinha, né? Bem legal. Olha esse macacão que lindo, ele sai a 40 reais no atacado e aumenta a 5 reais no varejo. Então qualquer peça aqui, que eu vou mostrar pra vocês o preço de atacado, vocês coloquem 5 reais em cima. Olha que bacana, esse é um modelo plus size, uma pantacur, um macacão pantacur. Ó, 40 reais. Achei que o precinho tá bom, viu? Viu? Tecidinho macio, uma viscose boa também. Olha aqui, é esse modelo, que bonito. Verãozinho, fresquinho, ó, um cintinho, 30 reais. Legal, hein, gente? Será que chega um 48, 50? Bacana, é um modelo plus size. 45 reais, eu achei bem bonito. Uma viscose da boa, parece aquela viscose modal. Ó, tem um babadinho. 45, no varejo vai pra 50, mas eu achei ele bem bonito. Olha, lindo, hein? Não é um modelo plus size porque a loja não vende só plus size, né? Ó, que lindinho. Bem verãozinho. Ele sai a 45 no atacado. É uma viscose. Bacana, né? E voltamos com o tucano. Que lindo esse, bem praia. 45 reais. Olha só. É um longo, né? Para as cidades praianas aí. Bem bacana, hein? Bem bonito. Olha esse macacão. Esse macacão é um crepizinho. 45 reais. Ó. Legal, festa chegando. Venham conferir aqui na João Teodoro. Esse é um plus size. Bem verãozinho mesmo. Regatinha, bem fresquinho. Bonito, né? Outro modelo plus size. Uma saia longa. Ó, o precinho dela tá bom. 30 reais. E temos a blusinha também, ó. 25. Ombro a ombro. Olha que composição bonita que ficou. Estampa bonita dessa saia, né? Eu gostei. E o precinho tá bom pra revenda. Não tá muito alto, não. Venham conferir. Que bonito. Amor. É bom. Obrigado.